Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 5 de março e há exatamente um ano atrás eu postei meu primeiro vídeo no YouTube. Acho que em 2011 eu fiz uma conta no YouTube porque eu precisava do Google+, para receber os protocolos do meu grupo de pesquisa enquanto eu fazia doutorado. E não sei como, quando eu resolvi postar o vídeo eu já tinha uma conta no YouTube, mas eu nunca usei, nem mesmo para ver outros vídeos. Os meus filhos já há algum tempo, eles assistem YouTube e eles me chamavam para ver alguns vídeos bacanas, interessantes. Alguns até a gente recebia por e-mail, né? Lembra que antigamente era mais comum informalmente receber e-mails e tal. Hoje com o Facebook você troca recado rapidamente, tudo bem rápido, tudo online, né? Até nos celulares, tudo prático. Então o YouTube veio para ficar. Eu sempre tive aquela dúvida, será que eu continuo? Será que eu desisto? Aí eu assisto vídeos de outras pessoas também e vejo que no máximo em 5 anos que o YouTube deu esse estouro mesmo, todo mundo está ligadinho, né? A pessoa gosta, comenta, curte. Eu gosto muito de assistir vídeos de outras blogueiras também, porque a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, né? Então esse vídeo aqui é só para dizer que eu estou feliz com o resultado. Eu trabalho, né? Eu trabalho fora, sou médica veterinária. O YouTube é só passatempo. Eu não tenho interesse em ganhar com isso, né? Mas de tantas pessoas insistirem, o próprio YouTube me mandar recado para monetizar. E eu acabei, acho que em fevereiro, que eu aceitei a monetização. Mas até então, não tenho pretensão nenhuma de ganhar com os meus vídeos. Os meus vídeos têm o objetivo de deixar para prosperidade, né? Então em qualquer lugar do país que eu estiver ou fora do país, se eu quiser acessar algum vídeo antigo ou recente, já tenho, não preciso ficar carregando memória, DVD e etc, né? Porque acaba se perdendo com o tempo. Ali eu sei que está online e deixei para o público. Por que não? Eu peguei tanta dica legal no YouTube, nada como uma troca, né? Então, por isso que eu estou bem feliz com o resultado. Tem bastante pessoas assistindo, gostando, participando e isso incentiva a gente a continuar. Como eu trabalho, eu não me aposentei ainda, então eu espero postar no mínimo um vídeo por semana. Mas, muito mais que isso, só mesmo nas férias, como vocês viram agora em fevereiro, janeiro, postei mais. Porque realmente eu tinha tempo. Agora está meio corrido, agora começou as aulas também, né? Os meus filhos começaram as aulas no mês de março. E aí eu vejo que as blogueiras têm bastante trabalho. As que se dedicam só em fazer vídeos, não é brinquedo, não. É um arruma, arruma, bastante coisas, arruma e bolar ideias, né? Porque os vídeos têm que ser interessantes. Porque se não, ninguém vai querer ver. Eu só assisto o que me interessa. Eu estou com dor de garganta, então a minha voz não está muito legal. Eu acabei cheio de chegar no trabalho. E também um banho, por isso que estou toda meio louca aqui. Mas eu não podia deixar de passar essa oportunidade, né? De comentar meu primeiro aninho de YouTube, de vídeos no YouTube, ok? Então, para comemorar esse primeiro aniversário, eu resolvi colocar alguns erros de gravação. Na hora, quando você está gravando, em tua parte, os erros é tão chato que sai, tem que repetir aquela cena. Tem que repetir, ó, por exemplo. Erro de gravação. A menina não para de se entrometer no vídeo. Mas vou continuar, porque agora eu vou falar sobre erros de gravação. Então, falando de erros de gravação, essa Sony, essa filmadorzinha pequena que eu tenho aqui, eu comprei para levar nos parques de Orlando. Eu venho aqui do Brasil até para ter minha cota mais livre lá, para ter comprado essas coisas. Então, foi legal porque o meu primeiro dia de parque foi o parque do Harry Potter. Então, se eu tivesse deixado para comprar, a gente só ia no Walmart à noite, e na loja de eletrônicos à noite eu não ia ter como filmar o primeiro parque. Os meus primeiros erros de gravação, gente, não faça isso. Quando vocês forem viajar no lugar legal, teste a máquina antes. Pratique ela antes, né? Eu comprei, tipo assim, na quinta e na sexta. Nós já estávamos viajando, então não deu tempo nem de ler o manual. Foi pegar e filmar. Espero que vocês gostem desse vídeo. É em comemoração ao meu primeiro ano de outubro. Ok? Ficou forte. Ficou forte. Estou fofo. Volvendo o peito. Ficou forte. Estou fofo. Não acionou. Ficou forte. Estou fofo. Ficou forte! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL